Eita preço bonso! É o Arraial Fecha Mês da TVLAR! Com ofertas em 10x sem juros nos cartões ou 15x no crediário TVLAR! Smartphone com 32GB de memória de R$ 1.099,00 por R$ 799,00! Smart TV de 70 paragadas com assistente de voz de R$ 5.699,00 por R$ 4.999,00! Lavadora de 8,5kg de R$ 1.879,00 por R$ 1.599,00! Kit de cozinha com 6 portas e 2 gavetas de R$ 749,00 por R$ 579,00! Empréstimo com ceguado e antecipação de FGTS é na TVLAR! Eita preço bonso!